Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abre, calvara, comida de fiel, a matrinha, a de tia. Abre, chile, 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 chile. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Não me enxaporte, não me enxaporte, não me enxaporte Não me enxaporte, não me enxaporte Não me enxaporte, não me enxaporte, não me enxaporte Não me enxaporte, não me enxaporte Obrigado. 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 Obrigado.